Marcos, eu fiz com o Arthur Danipote, né? Isso, lá de Orlândia. Ele é de Orlândia. Eu acho que eu fui lá com o Ivan já, nesse cara, eu acho. É, o Ivan fez lá. Eu gosto bastante do Arthur. Ele é pequenininho, né? Isso, esse cara aí mesmo. Aí com o Marcos eu fiz um diamante na perna, na panturrilha esquerda. Aí eu já comecei a cantar ele aquele dia na vida. E o inocente. Tadinho. Menino jovem. Só que... Cisgou na barrigada. Ela demorou um pouco, viu? Ela não foi tão fácil assim, não. Ela pediu até desconto, não. Pediu já de cara, assim? Não pedi desconto, não. Pedi, não lembro. Ah, é esse o valor mesmo? Ah, então eu devo ter pedido. Pra garantir, né? Uma choradinha. Aí, ó, e como começou, assim, a tua vida no desenho? Porque, assim, eu sempre, desde sempre, acho que eu te conheço com a de desenho. Também, né? Será que ela seria... Sim.